O incêndio do edifício Joelma e as treze almas Primeiro dia de fevereiro, mês de alegria, sexta-feira, véspera do fim de semana, nove horas da manhã, quando todos iam para o trabalho. Tudo aconteceu de repente, no centro de São Paulo, a megalópole brasileira, que em dez anos terá ultrapassado Nova York e será a maior cidade do mundo. São Paulo não parou apenas. Toda sua população, tomada de pânico, concentrou seu pensamento em uma só ideia, a ideia da morte. Estas foram as palavras iniciais da revista Manchete, na cobertura da tragédia do edifício Joelma. Mas essa história começa muito antes de 1974. O crime do poço Em 1948, um crime abalou a cidade de São Paulo. Em outro vídeo da Necrotour, contamos essa história com mais detalhes. Mas aqui, vamos aos fatos principais do crime do poço. A família era bastante reclusa, sem muitos amigos e quase não recebia visitas. Maria Antonieta estava passando por problemas de saúde e havia parado de trabalhar. Já Cordélia, a caçula, trabalhava como datilógrafa na Faculdade de Filosofia da USP, local em que Paulo também prestava alguns serviços. Em algum momento de 1948, Paulo apaixonou-se pela enfermeira, Isaltina Florencio dos Amaros, e começaram a namorar. Contudo, a família de Paulo foi contra o relacionamento. Segundo Isaltina, porque ela era pobre. Alguns meses depois, no final de outubro de 1948, Paulo mandou abrir um poço no quintal de sua casa. Fato que causou estranheza na arrumadeira da família e nos vizinhos. Afinal, o bairro tinha esgoto e água encanada. Mas Paulo justificou que precisava de água sem cloro para experiências químicas. Os vizinhos, Paulo Masi e Bruno Bussato, italianos recém-chegados ao Brasil, teriam mais um motivo de desconfiança dias depois. Isso porque Masi declarara ao seu compatriota ter ouvido no dia 4, pela madrugada, um movimento estranho na casa vizinha, parecendo tratar-se de gritos e golpes surdos, sem que pudesse explicar convenientemente o que ocorrera. Nada disseram, porém, Masi e Bussato, pois estando há pouco tempo no Brasil e não conhecendo ainda as nossas leis, não queriam arriscar-se a qualquer erro. No dia seguinte, 5 de novembro de 1948, mais um estranho acontecimento foi acrescentado à trama. Na Faculdade de Filosofia da USP, Paulo procurou a administração do estabelecimento para informar que a sua irmã tinha sofrido uma crise repentina de apendicite e fora internada no Hospital São Jorge, tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica. A moça era benquista por todos os seus colegas, que trataram de visitá-la, surpreendendo-os a notícia fornecida na portaria do aludir do hospital, de que nada existia, foi referida à moça. Posteriormente, Paulo informou que Cordélia havia ido para o Paraná, juntamente com sua velha mãe e irmã, Maria Antonieta, pois Dona Benedita estava muito doente e precisava de repouso. E Cordélia, após a operação, também necessitava de condições apropriadas à convalescência. Em 16 de novembro, o chefe de Cordélia, o meu irmão de Paulo, o amigo José e outras pessoas receberam uma trágica notícia vinda de Curitiba. No dia 16, José Ramos Rosa recebeu uma carta, via aérea, datada do mesmo dia, na qual Paulo relatava que perderam a mãe e as irmãs um desastre de automóvel, pois o carro lhe espencara por uma ribanceira, perdendo a vida todas as pessoas que nele viajavam. Na mesma ocasião, Carlos Amaral Camargo, irmão por parte de pai de Paulo, também recebia uma missiva dele, dando-lhe conhecimento do infausto acontecimento. Os colegas da faculdade de filosofia já estavam desconfiados com a cirurgia de Cordélia, sem registro no hospital, e a notícia de sua morte repentina foi a gota d'água que os fez procurar a polícia. Carlos Amaral Camargo, filho do primeiro casamento do pai de Paulo, também foi até a polícia, após saber que o meu irmão não trouxera de Curitiba os atestados de óbito das três vítimas. E até o vizinho italiano resolveu contar o que sabia a polícia. Mesmo com tanta procura, apenas em 22 de novembro, segundo o Diário da Noite, a polícia de São Paulo mandou o primeiro telegrama para a polícia do Paraná, em busca de informações sobre o suposto acidente de carro com as três mulheres. Em 23 de novembro de 1948, às 15 horas, a polícia foi à residência de Paulo Ferreira de Camargo. Contudo, não havia ninguém em casa, e o delegado responsável pulou o muro da residência com a Avenida 9 de Julho. No quintal, encontrou o poço informado pelo vizinho italiano dias antes da polícia, mas agora soterrado. Paulo chegou em casa com a ação policial em andamento. A princípio, ele estava calmo, vendo os trabalhos no quintal. Mas quando o delegado informou que mandaram chamar uma equipe do Corpo de Bombeiros, especializada em escavações, Paulo ficou nervoso. Pediu então para entrar em casa, o que foi acompanhado por um policial. Mas, segundo o jornal, à noite, ao passar pelo gabinete sanitário, perguntou ao investigador se podia satisfazer uma necessidade fisiológica. O policial não viu qualquer inconveniente no fato. Apenas desconfiou de algo quando viu que o rapaz, ao entrar no gabinete sanitário, puxou antes a descarga e depois, num gesto rápido, fechou a porta. Quase que simultaneamente, ouviu-se o disparo de um chino. O investigador chamou o delegado e quando a porta do gabinete sanitário foi aberta, deitado no ladrilho, numa poça de sangue, Paulo Ferreira de Camargo se encontrava morto. Morrera quase que instantaneamente, desfechando um tiro de garruxa no coração. Suicidara-se. A arma, ficou depois apurado, encontrava-se numa pequena gaveta de um móvel do WC. Após várias horas escavando o poço, os bombeiros encontraram, por volta das 22 horas, os corpos das três mulheres em avançado estado de putrefação. Trabalhando sem materiais de proteção, um dos bombeiros morreu de infecção cadavérica dias depois. As autópsias dos corpos das mulheres revelaram que todas foram assassinadas com tiros de revólver. Os corpos foram então baixados dentro do poço do quintal da casa, com o auxílio de cordas. E assim, o crime do poço teve cinco vítimas. Benedita, Maria Antonieta e Cordélia, assassinadas por Paulo. O próprio Paulo, que se suicidou, e o bombeiro, vítima de infecção cadavérica. O motivo do crime nunca foi totalmente esclarecido, mesmo com dois anos de inquérito. De acordo com o Diário da Noite, mais de duas dezenas de pessoas foram cuidadosamente ouvidas. Quase uma dezena de laudos de perícias técnicas foram solicitados e fazem parte do inquérito policial. Das investigações, nada, absolutamente nada, deixa antever o motivo exato que levou o infeliz professor a matar toda a família. E seis anos após o crime do poço, o Diário da Noite noticia em 8 de abril de 1954. Aquela casa, de número 104, da rua Santo Antônio, que durante mais de cinco anos foi algo das atenções de todos que passavam por ela, acaba de ser demolida para dar lugar, possivelmente, a um grande edifício. E este grande edifício era o Edifício Joelma. O Edifício Joelma O edifício começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora, que o dotou do mais moderno sistema de prevenção de incêndios. Em outubro de 1972, o prédio ficou pronto e 13 dos seus pavimentos, no setor de escritórios, foram alugados a Crefissul, que tinha mais de mil funcionários. Os sete primeiros andares de garagens eram administrados pela Joelma, que tinha 17 empregados. formavam um bloco quase isolado do restante do edifício, tendo portas de emergência e de interligação. A entrada era feita por dois acessos, um pela rua Santo Antônio e outro pela avenida 9 de Julho. Dois elevadores serviam os motoristas. Os escritórios tinham entradas independentes das garagens, também uma pela rua Santo Antônio e outra pela avenida 9 de Julho. Para atender os 13 andares funcionavam três elevadores. Em 1974, o sistema de ar-condicionado do edifício Joelma apresentava problemas. O Jornal do Brasil entrevistou quatro ex-funcionárias da Crefissul. O sistema estava sendo implantado no edifício e não estava totalmente pronto. Dava problemas. Havia excesso de carga elétrica e em determinadas horas do dia os aparelhos tinham de ser desligados. O incêndio no edifício Joelma foi um problema no ar-condicionado no 12º andar, bem no meio do edifício que causou o incêndio no Joelma. A tribuna informa. No início do incêndio, às 8h45, mais de mil pessoas, incluindo funcionários das empresas e visitantes, estavam no prédio. A Crefissul tinha mil funcionários e a Joelma, que administra as garagens existentes nos sete primeiros andares do prédio, tinha 17 funcionários, mas nem todos haviam chegado para o trabalho. Os 14 andares da Crefissul foram totalmente destruídos. Alguns funcionários da Crefissul afirmaram que o número de mortos poderia ser maior se o incêndio tivesse início às 10h. Quando começou, calculam, apenas metade do pessoal da empresa havia chegado para trabalhar. De acordo com a revista Cruzeiro, somente às 10h45 ocorreu o primeiro salvamento. Um casal estava no patamar do 16º andar do prédio. A escada Magiros dos Bombeiros chegou bem perto, mas não pôde passar do 15º andar. Não dava para salvar o casal. Imediatamente, um bombeiro subiu com uma escada suplementar nas costas e prendeu-a na grade do 16º. Apoiada na Magiros, a escada propiciou o salvamento das duas pessoas. A chance de ter salvo do prédio em chamas, um número maior de pessoas, foi perdida pela falta de um heliporto no edifício Joelmo. As escadas Magiros do corpo de bombeiros atingiam até um pouco acima da metade do prédio. Isso obrigava os bombeiros a uma série de acrobacias para salvar os que estavam um pouco acima. Aí, pelas 10h55, o helicóptero da FAB conseguiu planar, ficando a poucos centímetros do patamar do prédio sinistrado, pois o piloto, o major, temia que o peso do aparelho pudesse causar um desabamento da laje. Numa manobra bem feita, o comandante do helicóptero conseguiu resgatar as primeiras pessoas. Mais de 80 pessoas foram salvas pelo Major Pradatsky e o helicóptero da FAB. Ainda segundo a revista Cruzeiro, muitos que observavam o incêndio tentavam ajudar de diferentes formas. Algumas pessoas rezavam. Outras pessoas faziam sinais para que as vítimas tivessem calma. algumas chegaram a escrever em grandes letras em lençóis e toalhas de mesa palavras como Calma ou O Fogo Acabou para que os mais apavorados recobrassem o ânimo. Aos primeiros apelos dos hospitais e da Culsã, milhares de pessoas prontificaram-se a doar sangue. O ônibus coletor não dava conta do atendimento a todos. Motoristas de táxi prontificavam-se a transportar as vítimas aos hospitais. Laboratórios e companhias de laticínios enviaram à Praça da Bandeira remédio e leite. E os que estavam dentro do edifício Joelma tentavam salvar a si mesmos e aos outros. Segundo a reportagem da revista Manchete, um homem ficou em pé durante três horas. Impassível, numa das sacadas do prédio. Vez por outra, acendia um cigarro. Uma brasa a mais no imenso braseiro em que o Joelma se transformava. Esse homem era Rolf Wittor Heuer. Mais tarde, ele contaria. Trabalho no vigésimo quinto andar, mas tinha ido ao décimo oitavo para levar um papel. Notei a fumaça, mas não me preocupei muito, até que senti que o calor se tornava insuportável. Estava sem os óculos, e isso me atrapalhou bastante. Subi até o décimo nono andar, julgando que ali estaria mais abrigado, pois as janelas deveriam continuar fechadas devido ao ar condicionado. Encontrei o pavimento em chamas, com muitas pessoas desesperadas. Tentei acalmar alguns, mas era impossível. As janelas estavam arrebentadas, e entrava a fumaça por todos os lados. Fui ao banheiro, e de lá ganhei a sacada, onde o ar era mais fresco. E esperei. Eu sabia que o incêndio seria dominado, e que me salvaria. Um senhor de 40 anos, aproximadamente, preso pelas chamas no décimo sexto andar, não teve alternativa. Procurou acalmar as pessoas em desespero, na base do soco. Uma jovem desesperada, não suportou mais o calor, e se atirou. Por sorte, e pela bravura de um bombeiro que estava em trajes civis, ela foi salva. O soldado conseguiu agarrá-la em pleno voo. A multidão, que acompanhou a proeza, aplaudiu a façanha do soldado, mas logo emudeceu. Um rapaz, que tentava passar de uma janela para a outra, pelo lado de fora do prédio, perdeu o equilíbrio, e despencou sobre a calçada da Avenida 9 de Julho. Um caso que apareceu em diversos jornais e revistas, foi o de uma mãe que salvou o seu bebê. Nos braços da mãe, que saltou para a morte do 15º andar do edifício Joelma, uma criança de um ano e meio foi salva das chamas num dos episódios mais dramáticos do incêndio de ontem. A multidão acompanhou o salto, bem em frente ao prédio. O choro da criança, levada imediatamente para o Hospital das Clínicas, foi ouvido logo após o impacto da queda. E como esta mãe, muitas pessoas perderam a vida nesta tragédia. Apesar dos diferentes números divulgados pelos jornais da época, chegou-se a um número oficial de 187 mortos. Dificuldades no reconhecimento das vítimas. Recebi de diversas pessoas nas redes sociais da Necrotour o seguinte questionamento. Como não foi possível reconhecer todas as vítimas do incêndio do Joel? Afinal, a área dos escritórios estava alugada para apenas uma empresa, a Crefisul. Vamos tentar entender a dificuldade no reconhecimento, que levou 13 corpos a serem sepultados sem identificação. Uma primeira dificuldade foi apresentada em uma reportagem de A Tribuna, que já citamos aqui. No início do incêndio, às 8h45, mais de mil pessoas, incluindo funcionários das empresas e visitantes, estavam no prédio. Ou seja, pessoas que não trabalhavam na Crefisul, também estavam no Joelma, apesar de ser naturalmente um contingente muito pequeno. Ainda assim, foram encontradas dificuldades na identificação dos funcionários da Crefisul. Segundo o Jornal do Brasil, o diretor de recursos humanos da Crefisul, Sr. Francisco de Castro Neto, informou que, embora a empresa tenha montado um completo esquema de procura e localização, o serviço só será completado talvez amanhã, com a possível volta dos funcionários ao trabalho. Para este trabalho de reconhecimento, numa primeira tentativa, usou-se o processo de quem viu quem. Segundo o Sr. Castro Neto, esse processo foi de emergência e muitas vezes apresentou enormes contradições. Aqueles que estavam vivos foram dados como mortos ou feridos e muitos dos que estavam vivos, na realidade, morreram. funcionários da Crefisul informaram que o reconhecimento de alguns corpos será extremamente difícil ou mesmo praticamente impossível. Por isso, estão solicitando aos dentistas com clientes que trabalhavam no edifício Joelma que compareçam ao Instituto Médico Legal para o reconhecimento dos corpos através das arcadas dentárias. Os primeiros levantamentos feitos para a empresa indicam que no edifício Joelma trabalhavam 1.032 pessoas. Entre o 11º e o 25º andar estariam 600 pessoas na hora em que começou o incêndio. E mais dificuldades viriam em consequência do próprio controle do incêndio. Na capa de A Tribuna de 3 de fevereiro de 1974, lê-se Muitos mortos não terão sepultura. O Instituto Médico Legal havia identificado até o final da tarde de ontem 111 dos 180 corpos de pessoas mortas no incêndio do edifício Joelma e que foram removidos para aquele necrotério. A maior parte dos cadáveres restantes está mutilada, o que torna praticamente impossível o trabalho de reconhecimento pelos peritos e familiares. Por outro lado, o secretário dos serviços municipais, engenheiro Werner Zulauf, declarou que pelo menos 30 pessoas serão dadas como desaparecidas, pois seus corpos ficaram totalmente carbonizados no interior do prédio e as cinzas foram levadas pelas águas durante a operação de rescaldo. Em outra reportagem do Jornal do Brasil, o engenheiro Werner Zulauf dá mais informações. acredito que o calor durante o incêndio tenha superado 900 graus e nessa temperatura um corpo fica totalmente destruído, restando, no máximo, um quilo e meio de cinzas. A água que os bombeiros jogaram pode ter transformado tudo em lama. Mesmo assim, tudo o que era encontrado pelos bombeiros após o incêndio era recolhido. Os bombeiros continuaram a trabalhar ontem, retirando alguns objetos e procurando corpos de vítimas. Alguns soldados localizaram pedaços de braços e pernas que foram levados para o Instituto Médico Legal. Muitos parentes de funcionários da Crefissu compareceram ao edifício. Houve muita crise de choro no Joelma e os bombeiros procuraram tranquilizar os mais aflitos, enviando-as aos vários hospitais que atendiam as vítimas. E mais documentos e corpos foram sendo encontrados nos dias seguintes. O Jornal do Brasil de 4 de fevereiro informa Com a localização de um corpo carbonizado inteiramente irreconhecível, no 11º andar do edifício Joelma subiu para 180 o número de vítimas do incêndio. Junto ao corpo carbonizado encontrado no 11º andar estava um cartão de crédito com o nome de Bella Fleischer que os peritos do IML supõem ter pertencido à vítima. No mesmo pavimento foi achado um multículo de carne carbonizada e cinzas ao lado de óculos de aros e lentes grossos mas o IML não contou como outra vítima. Restavam para identificar 34 corpos. 10 deles, 6 homens e 4 mulheres poderão ser identificados pois tem sinais reconhecíveis nos rostos e roupas. Outros 10 poderão ser reconhecidos pela arcada dentária. Os demais estão completamente carbonizados. Lista de desaparecidos da Crefissu Vamos recapitular alguns números da Crefissu 1.032 funcionários trabalhavam no edifício Joel. 600 pessoas estariam entre o 11º e o 25º andar no princípio do incêndio. 187 mortos oficialmente contabilizados pela Crefissu. Em 6 de fevereiro de 1974 cinco dias após o incêndio do edifício Joelma o Jornal do Brasil fornece uma contagem de 15 corpos sem identificação. Na mesma reportagem o veículo divulgou uma lista de desaparecidos da Crefissu com 12 nomes. A lista é a seguinte Carlos Augusto N. Altino Eliane das Graças Albuquerque João da Silva José Soares Vilarins Liliane Marli Quaglio Matedi Maria Abadia de Sena Marli Berenice da Silva Vitor de Barros Carriere Vilma Colica Wagner de Luca Zélia Mioco Kian Maria Helena R. dos Santos Procurei na Hemeroteca Digital pelos nomes destas 12 pessoas durante o período de 1970 a 1989 Além desta reportagem só encontrei notícias sobre duas pessoas da lista Marli Berenice da Silva No dia seguinte à divulgação da lista o Jornal do Brasil informava o reconhecimento do corpo de Marli O corpo da escriturária Marli Berenice da Silva de 21 anos uma das vítimas do incêndio do prédio Joelma em São Paulo foi identificado ontem no IML pelo seu dentista de Barra Bonita cidade onde nasceu e morava antes de transferir-se para a capital Restam agora sete corpos para serem reconhecidos e que permanecerão em câmeras frigoríficas no IML Vitor de Barros Carriere Há entre as reportagens uma diferença na grafia do nome Vitor ou Victor O Jornal do Comércio em 23 de fevereiro de 1974 publicou o quê? O desaparecimento do jovem Vitor de Barros Carriere de 21 anos solteiro residente à rua Batatais 263 apartamento 121 que estava no incêndio do edifício Joelma continua preocupando as autoridades policiais da divisão de capturas e pessoas desaparecidas do DEIC onde os familiares do jovem estiveram na segunda-feira última esclarecendo que o corpo do jovem não foi identificado entre os 187 que se encontravam no IML O delegado Geraldo Ribeiro Garcia titular da divisão informou a reportagem que o desaparecimento de Victor é igual aos demais sendo que a única diferença é que ele foi fotografado quando se encontrava no telhado do prédio sinistrado e seus familiares o reconheceram através da foto publicada na revista O Cruzeiro e a foto de O Cruzeiro é esta No dia seguinte em 24 de fevereiro de 1974 a tribuna divulgou a seguinte nota Victor de Barros Carriere de 22 anos é um dos funcionários da Crefissul que desde o incêndio do edifício Joelma em São Paulo continua desaparecido seus familiares que viram em fotografias de jornais Victor ainda vivo à espera de socorro no último andar do edifício acreditam que ele tenha sido salvo e encontra-se desorientado Estendendo a pesquisa sobre Victor encontrei uma informação na Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo divulgada em 2011 Comunica o interessado Sr. Gilberto Ribeiro dos Santos que nada foi encontrado nos registros civis das pessoas naturais da capital do Estado de São Paulo com relação ao aceito de óbito de Victor de Barros Carriere sendo que as buscas foram realizadas no período de 1974 a 1984 Não sabemos ao certo o que pode ter ocorrido com Victor de Barros Carriere Ele pode ter morrido no incêndio do edifício Joelma sem chances de identificação Pode ter sobrevivido a um incêndio como acreditava a família e morrido depois de 1984 por qualquer outro motivo Ou pode ainda estar vivo já que nasceu entre 1952 e 1953 sendo hoje um senhor com muita história para contar Infelizmente também não temos como saber o que aconteceu com as outras 10 pessoas que estavam na lista de desaparecidos da Crefissul divulgada pelo Jornal do Brasil O Sepultamento das Vítimas Não Identificadas Pelas reportagens da época sabemos que as famílias fizeram de tudo para localizar seus parentes O Jornal do Brasil de 3 de fevereiro informa Em 30 horas aproximadamente 8 mil pessoas foram ao Instituto Médico Legal no bairro de Pinheiros para reconhecer os cadáveres As vítimas foram colocadas no chão de 4 salas e pela manhã já exalavam um mau cheiro que os funcionários tentaram aliviar colocando incenso Em 6 de fevereiro o Jornal do Brasil noticia Mais 5 corpos carbonizados no incêndio que destruiu o edifício Joelma foram identificados ontem pela Arcada Dentária no Instituto Médico Legal Faltando agora 15 7 dos quais serão enterrados hoje às 11 horas no Cemitério São Pedro Vila Alpina por não fornecerem condições de reconhecimento No dia seguinte 7 de fevereiro o Jornal fornece mais detalhes sobre este sepultamento 7 corpos de vítimas do incêndio do edifício Joelma em São Paulo que não puderam ser identificados foram sepultados ontem no Cemitério de Vila Alpina às expensas da Crefissu os corpos tem os números 770 781 782 807 823 864 e 865 mais 8 corpos também não identificados ainda permanecem no Instituto Médico Legal à espera de dentistas que examinarão a arcada dentária de cada um deles a fim de que seja possível reconhecê-los e identificá-los deste grupo de 8 corpos 2 foram identificados até 16 de fevereiro pois o Jornal do Brasil atualizou a contagem 5 dias após o incêndio sobraram 13 corpos totalmente carbonizados 7 deles estavam inteiramente consumidos e foram enterrados sem identificação os 6 restantes que ainda possuíam arcadas dentárias ou parte delas ficaram no Instituto aguardando a identificação que seria possível caso as vítimas tivessem realizado tratamento dentário em vida infelizmente os 6 corpos permaneceram sem serem identificados um mês após a tragédia do edifício Joelma estes corpos foram sepultados ao lado dos seus 7 colegas com o Porme Notícia de A Tribuna de 2 de Março de 1974 sem qualquer parente para chorar sua morte cercado apenas pela curiosidade de um pequeno grupo de senhoras e crianças e marcados com os números 773 719 816 879 901 e 906 foram sepultados ontem pela manhã na quadra A54 do cemitério municipal de Vila Alpina os restos mortais das últimas 6 vítimas do incêndio ocorrido no edifício Joelma no dia 1º de fevereiro todos os corpos das vítimas permaneceram no Instituto Médico Legal da capital até ontem à espera de identificação e apesar de todos os exames realizados pelos peritos nenhuma delas foi identificada razão pela qual ontem um mês após o incêndio foram enterrados sem qualquer acompanhamento de parentes e mesmo prováveis amigos com exceção de 8 diretores do grupo Crefisul e de algumas senhoras residentes nas proximidades do cemitério a tribuna ainda informa que a cerimônia de sepultamento durou apenas 8 minutos por estas reportagens temos um fato que pode ser desconhecido na maioria das pessoas os 13 corpos não foram sepultados na mesma ocasião os 7 primeiros foram sepultados no dia 6 de fevereiro de 1974 e os outros 6 corpos foram sepultados em 1º de março de 1974 exatamente um mês após o incêndio o elevador e os 13 corpos como falamos aqui segundo o jornal do Brasil para atender os 13 andares funcionavam 3 elevadores e muitas pessoas conseguiram utilizar estes elevadores no início do incêndio e se salvaram separei alguns relatos do correio brasiliense mas que também foram publicados em outros jornais dirceu tenório contínuo eu estava no 19º andar e quando vi a fumaça desci pelo elevador normalmente eu fico na parte térrea hoje tive que subir o pessoal da parte de baixo conseguiu descer Sérgio Bonini e Wilson Martini estavam no 19º andar e desceram pela escada Sérgio explica eu desci pela escada até o 14º andar depois peguei o elevador havia muita fumaça e já dava para ver o fogo Emma Polli eu sou secretária e trabalho no 16º andar saí pelo elevador quando a fumaça começou a atingir o nosso andar o elevador veio cheio com excesso de peso e por isso parou fora do nível tentamos mandá-lo novamente para cima mas ele não funcionou mais se você já conhecia a tragédia do edifício Joelma com certeza leu ou ouviu que as 13 pessoas não identificadas foram encontradas juntas dentro de um dos elevadores em uma matéria de 12 de abril de 2021 o jornal O Povo afirma o que muitos não sabem por falta de registros audiovisuais foi que 13 pessoas conseguiram em meio as chamas e fumaça chegar até um dos elevadores que ainda funcionava e usá-lo a maioria deles já estava quase entrando em colapso por estarem desidratadas e por terem inalado muita fumaça a esperança dos 13 era de conseguir chegar aos andares de baixo onde o fogo não estaria tão forte porém o elevador embora não tenha desabado ficou pendurado quando perceberam que não tinham mais saída e que provavelmente ninguém conseguiria ajudá-los pela força das chamas os 13 decidiram por se abraçarem como o último gesto de suas vidas os seus corpos foram achados após os bombeiros controlarem o fogo de acordo com relatos de quem trabalhou na operação na época a cena em questão foi muito forte pois os corpos estavam irreconhecíveis muitos deles haviam se fundido a parede de metal os 13 por fim foram enterrados lado a lado no cemitério de São Pedro na época recém-inaugurado as histórias sobrenaturais envolvendo o edifício Joel começaram logo depois levantando histórias de até mesmo antes do prédio ser construído como dito nesta reportagem há uma falta de registros audiovisuais sobre este detalhe do elevador acredito que 13 corpos encontrados em um elevador teria chamado a atenção de algum jornalista mas não encontrei menção a este fato nos jornais que apresentei neste vídeo e tão pouco nas edições das revistas O Cruzeiro de 13 de fevereiro e Manchete de 16 de fevereiro de 1974 algumas reportagens da época informavam sobre a prevenção e o combate de incêndios em edifícios como esta matéria da tribuna da imprensa de 15 de fevereiro de 1974 um arquiteto explica que o corte de fornecimento de energia no prédio provoca o aprisionamento das pessoas dentro do elevador e consequentemente a morte por sufocamento e queimaduras mas nenhuma menção é feita a 13 corpos encontrados em um elevador do edifício Joelma o que naturalmente iria justificar a fala do arquiteto em reportagem de 2 de fevereiro de 1975 portanto um ano após a tragédia do Joelma o jornal do comércio informa sobre as formas mais seguras de se agir em caso de um incêndio inclusive é ensinado que se deve ir pelas escadas e não pelos elevadores devido ao corte de energia elétrica novamente nenhuma menção foi feita sobre corpos em um elevador no Joelma em minhas pesquisas não encontrei uma menção exata sobre 13 corpos dentro de um elevador no edifício Joelma mas localizei reportagens da época que podem nos ajudar a entender como essa história foi composta vou usar agora algumas partes da matéria já citada de O Povo para nos conduzir nessa jornada os 13 decidiram por se abraçarem como o último gesto de suas vidas segundo a revista Cruzeiro de 20 de fevereiro de 1974 antes de sair do prédio o coronel Jonas Flores arrombou a porta do banheiro do 18º andar e lá dentro havia seis garotas carbonizadas abraçadas num último gesto de desespero e de adeus os seus corpos foram achados após os bombeiros controlarem o fogo em 24 de fevereiro de 1972 dois anos antes do incêndio do Joelma aconteceu o incêndio do edifício Andraus também no centro de São Paulo por ter um heliporto muitos se salvaram e o número de vítimas do Andraus foi de 16 mortos sendo 12 homens e 4 mulheres no Andraus houve a polêmica com corpos encontrados no elevador o depoimento dos bombeiros que estavam no local que disseram ter tirado diversos cadáveres de dentro dos elevadores os bombeiros em meio a total confusão confirmaram terem retirado corpos de 4 homens e 3 mulheres os corpos estavam irreconhecíveis muitos deles haviam se fundido a paredes de metal outro ponto que levanta um questionamento sobre a história do elevador é o nível de danos nos corpos como vimos nas reportagens da época 7 corpos ficaram totalmente carbonizados e realmente sem chances de identificação contudo os outros 6 corpos contavam com arcadas dentárias e até poderiam ter sido identificados se tivessem feito tratamento dentário em vida o fato de não ter encontrado uma prova documental exata sobre 13 corpos no elevador do edifício Joelma não quer dizer que essa história não seja verdadeira a hemeroteca digital conta com muitos jornais mas não com todos os jornais do Brasil se você tiver encontrado alguma reportagem da época sobre o elevador com 13 cadáveres no Joelma deixe essa informação nos comentários assim atualizamos a nossa investigação converse com seus pais ou avós talvez alguém tenha visto essa informação na televisão ou tenha lido em algum livro o memorial das 13 almas no cemitério da Vila Alpina o memorial das 13 almas é um espaço de devoção popular dentro do cemitério de São Pedro mais conhecido como cemitério da Vila Alpina é um local cercado por graves com o pequeno Cristo Redentor que observa os 13 túmulos enfileirados sem qualquer diferenciação entre si em cima de cada túmulo encontramos oferendas como rosas vasos de flores pães pipocas e copos de água também podemos observar algumas cartas nosso seguidor Fábio explicou no Instagram sobre as oferendas as pipocas são oferendas ao orixá Omulu de origem Yorubá presente nas tradições religiosas do Candomblé e da Umbanda ele é o orixá da terra da varíola da cura e da passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos está ligado ao mundo dos mortos portanto as almas seu ponto de força e oferenda são o cruzeiro dos cemitérios e a areia da praia a seguidora Ana deu seu testemunho também no Instagram sou um bandista e realmente pedir socorro às almas benditas tem um poder muito forte e um resultado milagroso as entidades falam para que nós rezemos para elas muito triste a história mas são espíritos de muita luz e ajuda uma história muito contada sobre este espaço foi comentada pela seguidora Lilica teve um moço que cuidava do cemitério e disse que de noite escutava gritos desesperados ele jogava água nesses túmulos e então paravam de gritar enquanto estava visitando o memorial uma moça foi rezando e despejando água em cima de cada túmulo depois dos túmulos temos uma estrutura para velas e no final a capela das treze almas que abre as segundas-feiras dia das almas nas grades traseiras temos uma série de placas mais ou menos padronizadas em agradecimento às treze almas outras são específicas com agradecimento pela venda da chácara e pela aposentadoria aliás graças relacionadas a emprego parecem ser as mais comuns como a conquista do registro do Corém Conselho Regional de Enfermagem o emprego na companhia aérea Gol o emprego no hospital um cartaz explica alguns procedimentos esperados para os fiéis mas é bom lembrar que também existem cartazes alertando sobre o perigo da DEM já que os copos em cima dos túmulos cheios de água limpa podem se tornar criadouros do mosquito na outra entrada do espaço o visitante pode ler uma placa com os dizeres as treze almas somente Deus conhece seus nomes descansem em paz 2 de fevereiro de 1974 incêndio do edifício Joel e como vimos nas reportagens o incêndio ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974 o culto popular as treze almas é importante informar que já existia um culto a treze almas antes da tragédia do edifício Joel segundo o site WeMystic segundo a lenda quando Deus deu a chave dos céus a São Pedro ele informou ao santo que a cada sete anos treze almas mortas em alguma catástrofe apareceriam para ele essas almas não seriam puras o suficiente para irem direto para o céu nem mais o suficiente para serem mandadas ao inferno por falta de pecados aos quais precisariam se arrepender elas também não poderiam ser mandadas para o purgatório e São Pedro então iria destiná-las a vagar pela terra para ajudar pessoas em agonia no livro de São Cipriano diz que qualquer pessoa que rezar com muita fé e oração poderosa às treze almas teria suas preces atendidas este recorte do jornal A Tribuna com uma oração às treze almas é de 1970 ou seja quatro anos antes do incêndio o culto às treze almas teve um estímulo com a tragédia do edifício Joel mesmo mais de 25 anos após o incêndio encontrei uma oração às treze almas no jornal A Tribuna em 23 de outubro de 2000 nosso seguidor Paulo nos lembra pelo Instagram que o culto às treze almas continua vivo até hoje me lembro desse episódio do Linha Direta e ainda aparece folhetos de oração para as treze almas nas igrejas católicas no cemitério da minha cidade tem uma grande cruz num local reservado e honra a elas já no Tik Tok a Norma comentou que tem uma amiga que tem as treze almas tatuada nas costas a oração das treze almas é encontrada em um grande cartaz no memorial das treze almas no cemitério da Vila Alpina o novo Joelma dois anos após o incêndio a revista Manchete falava sobre a reforma do edifício o Joelma a exemplo do Andraus vem sendo restaurado agora também seguindo as mais modernas normas de segurança todo revestido de pastilhas amarelas está inteiramente equipado contra incêndios a escada de emergência colocada no interior é tão isolada do resto da estrutura que se o Joelma cair inteiro a escada ainda ficará em pé em 1978 o novo Joelma teria até uma campanha publicitária em 1979 o edifício voltaria a ser matéria nos jornais o diário de Pernambuco fala sobre o novo Joelma o edifício Joelma continua vazio apesar de totalmente reformado e da campanha publicitária enaltecendo sua segurança na verdade a campanha publicitária lançada a partir de setembro último promovendo o novo Joelma conseguiu alguns resultados positivos dois salões do 25º andar e uma das lojas terras do prédio foram ocupados este mês de janeiro de acordo com o diário da noite também de 1979 o prédio assim que teve os seus 19.280 metros quadrados reformados foi entregue aos corretores para alugá-lo nas suas laterais foram colocadas enormes placas que trazem os dizeres Itaoca aluga andares e lojas entre com seu carro venha conhecer o novo Joelma na mesma reportagem um dos corretores narra as dificuldades da sua profissão sabe muitos interessados na locação que estiveram aqui ficaram com medo de alugar um dos conjuntos tudo isso por causa do incêndio a primeira coisa que eles querem saber é sobre as instalações elétricas e depois dos hidrantes depois que a gente explica tudo e mostra tudo eles falam que vão estudar a possibilidade de alugar mas só que não aparecem mais alguns clientes que estiveram aqui chegaram ao ponto de dizer que o prédio está repleto de espíritos que perambulam pelos seus 26 pavimentos outro dia apareceu um homem muito bem vestido dono de uma firma e disse que estava vendo espíritos malignos das vítimas do incêndio o edifício Joelma no século 21 para espantar a má fama o Joelma foi rebatizado para edifício Praça da Bandeira em meados dos anos 2000 mesmo com o novo nome as histórias do local permaneceram no imaginário popular e quem trabalha no edifício conta novas histórias a reportagem no Correio Brasiliense traz algumas manifestações sobrenaturais segundo os relatos lá portas se fecham sozinhas e é possível ouvir vozes estranhas nas escadas e garagem muitas vezes o elevador para em um andar desocupado mesmo quando o comando foi para que parasse no vigésimo segundo assombração e banheiro envolvendo um homem de mais de um metro e noventa de altura que se veste de branco para justificar tantas manifestações vale juntar e misturar fatos históricos que aconteceram ali ainda segundo a matéria do Correio Brasiliense em São Paulo a tragédia ficou conhecida como crime do poço segundo as histórias seria a alma das três mulheres que até hoje assombram as dependências do Joelma e que teriam provocado um incêndio em 1974 a outra versão bem mais divulgada sobre os fantasmas do Joelma para aqueles que acreditam que o local é mal assombrado as almas que rondam o prédio pertencem a treze vítimas que tentaram escapar do incêndio pelo elevador a máquina teria parado no meio do caminho e todos morreram carbonizados sem exames de DNA na época os corpos não foram identificados como nenhum familiar procurou por desaparecidos eles foram enterrados sem identificação lado a lado no cemitério de São Pedro na Vila Alpina Zona Leste uma dessas vítimas seria o homem de branco que aparece no banheiro às vezes ele seria um médico pois nos pertence de uma das vítimas encontradas no elevador haveria uma maleta com estetoscópio e outros apetrechos usados por profissionais de saúde com ou sem fantasmas o prédio acabou atraindo mais um ocupante em um espaço marcado por crimes e tragédias afinal por que não abrir o comitê de um partido político o correio brasileiro afirma que em 2004 José Serra ocupou um andar inteiro com um gabinete de transição para receber o cargo da então prefeita derrotada Marta Suplicy pelo sim pelo não o local foi benzido por uma monja budista antes de o gabinete começar a funcionar o jornal do Brasil fala sobre a campanha de 2006 apesar das superstições acerca do local nas últimas eleições elas deram sorte em 2006 Serra instalou seu comitê no edifício hoje chamado Praça da Bandeira e venceu a disputa pelo governo de São Paulo dois anos mais tarde foi a vez de Gilberto Kassab se eleger para a prefeitura com o comitê instalado no local e o Correio Brasiliense informa sobre a campanha de 2010 para abrigar a base do candidato a presidente o PSDB gastou quase 100 mil reais na reforma de 5 andares do edifício Joelma no centro de São Paulo cada andar é alugado por 9 mil reais no total a campanha de Serra gastará 45 mil reais mensais em aluguéis os valores praticados estão abaixo do preço de mercado por conta das superstições em torno do prédio que seria mal assombrado para espantar a sina do número 13 vale até alterar a numeração do edifício ainda segundo o Correio Brasiliense a tarefa de assombrar o local segundo dizem está a cargo de 13 almas de pessoas que morreram no incêndio e foram enterradas sem que nenhum parente procurasse pelo cadáver carbonizado Serra dá de ombros em relação a lenda mas a equipe tucana tomou precauções contra as forças do além no ano passado a direção do PSDB Municipal que tem a sede montada no Joelma pediu a prefeitura para trocar o número do edifício na rua antes era 184 hoje 182 a justificativa é que a soma de 1 8 e 4 dá 13 número utilizado pelos petistas durante as campanhas mas considerado fatídico pelos tucanos a coincidência em torno do numeral e a fama de mal assombrado do prédio fizeram com que as secretárias do PSDB se encarregassem de chamar uma benzedeira para purificar o comitê de Serra antes da inauguração oficial o número 13 aqui nos persegue em todas as correspondências temos que escrever o CEP do endereço que é 013 13 000 diz uma secretária do partido que pediu para não ser identificada José Serra perdeu as eleições presidenciais de 2010 para a candidata do PT Dilma Rousseff histórias do Joelma uma tragédia tão terrível teria com certeza uma vida longa no imaginário brasileiro em 1979 cinco anos após o incêndio foi lançado o filme Joelma 23º andar baseado no livro Somos 6 de Chico Xavier e o médium ainda teria um papel importante na materialização do filme a família da personagem principal interpretada pela atriz Beth Goulart era contra a produção só depois de muita insistência junto a família da moça que inspira a personagem central do filme tivemos permissão de consultá-la a respeito da divulgação da sua história pelo cinema conta o produtor a consulta foi feita em sessão espírita presidida pelo médium Chico Xavier em Uberaba em outubro de 1977 e o espírito da moça concordou com a ideia do filme desde que ele contribuísse para dar coragem e esperança às pessoas que sofreram com a tragédia do Joelma e todos os nomes das personagens fossem trocados por isso o filme traz o nome Lucimar ao invés de Volkmar o nome de Volkmar apareceu em uma das listas de identificados do Jornal do Brasil no dia 3 de fevereiro de 1974 e é a história de Volkmar o fio condutor do episódio sobre a tragédia no Linha Direta a Mistério veiculado em 30 de junho de 2005 e que foi muito lembrado por vários seguidores no Tik Tok e no Instagram livros também foram lançados sobre o incêndio do edifício Joelma como as obras Treze Almas com a psicografia de uma das vítimas não identificadas e vozes do Joelma com contos de terror isso sem contar inúmeros vídeos no Youtube além da reconstituição histórica como fizemos aqui também existem investigações sobrenaturais tanto no edifício quanto no memorial das Treze Almas e previsões também são feitas sobre o futuro do edifício Joelma como a realizada pela cigana Sara Zahad em novembro de 2021 reproduzo aqui algumas frases da sensitiva em seu vídeo sobre o edifício Joelma o que eu sinto realmente é que há um aspecto destinado a este local a ter tragédias com frequência e eu tenho uma sensação muito forte que muito em breve algum acontecimento trágico sairá deste local uma média de 5 a 7 anos esse local será novamente matéria nas mídias nacionais e talvez internacionais devido a mais um acontecimento trágico mas o que aconteceu nesse lugar voltará a se repetir com uma nova tragédia não como um novo incêndio mas algo novamente trágico acontecerá neste local esse prazo de 5 a 7 anos seria entre 2026 e 2028 você acredita que um local possa ser amaldiçoado? mesmo em uma cidade que muda tanto como São Paulo alguns espaços continuariam espiritualmente marcados pela eternidade? tragédias podem ser previstas por videntes e médiums? deixe a sua opinião nos comentários nos comentários